Mulheres de todo o país vão ao Palácio do Planalto defender a democracia e a legalidade. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. O relatório do processo de impedimento da presidenta na Câmara é nulo e não se sustenta, afirma advogado da União José Eduardo Cardoso. E veja também, ministro Edinho Silva rebate acusações de arrecadação ilegal na campanha de 2014 e afirma que contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. E ainda nesta edição do NBR Notícias. No Dia Mundial da Saúde, um alerta sobre o diabetes. Mais de 190 milhões de pessoas sofrem hoje com a doença. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mulheres em defesa da democracia. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade e falou em um pacto nacional para estabilizar o país e retomar o crescimento. Flores, cartazes e muitos gritos de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A emoção marcou o encontro de Dilma com cerca de 1.400 representantes de vários setores da sociedade. Falas contra o golpe à democracia dominaram as duas horas de cerimônia. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante, representante de todas as mulheres. A presidenta Dilma recebeu manifestos em apoio à democracia e a sua permanência no cargo de mais de 20 movimentos de mulheres. Durante o discurso, disse que governa para 204 milhões de brasileiros e que tem responsabilidade com o país, com a democracia e com o desenvolvimento econômico. Dilma voltou a dizer que qualquer tentativa de tirá-la da presidência, sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, é, na verdade, um golpe. Tentar derrubar uma presidente eleita sem que tenha cometido crime de responsabilidade, que justifique o impeachment, é um insulto a todos os eleitores. É isso que caracteriza o golpe. Não será apenas o governante eleito que estará sendo destituído, mas a própria eleição que estará sendo desmoralizada como método de escolha. A presidenta pediu direito de resposta à revista Isto É, por conta de uma matéria que reforça estereótipos machistas, retratando Dilma como uma mulher descontrolada e emocionada, relembrou sua história de luta. Eu estive três anos presa ilegalmente, fui torturada, a prisão sempre é uma forma humilhante de tratar pessoas e sempre mantive o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso enfrentam, uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas que eu sempre disse, enfrenta que você supera. Mantive o controle, o eixo e a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e a esperança. Dilma defendeu também um pacto pelo entendimento nacional. O pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso. Pautas que não contribuem para o país. Unidade pela aprovação de reformas. A retomada do crescimento econômico. A preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor. No dia 1º de janeiro de 2019. E as mulheres têm a cada dia conquistado mais direitos. Mas o preconceito ainda existe. Em um artigo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que é necessário discutir e refletir sobre os abusos diários sofridos pelas mulheres. Existe um discurso de que não há machismo, de que tudo é invenção, que isso é coisa de feminista maluca. E a gente vive isso todo dia. A gente vê as agressões, vê os atos de violência cometidos contra mulheres todos os dias. As histórias estão por toda parte. E insistem em fazer parte do cotidiano das mulheres. Ah, mas você dá conta de fazer isso? Infelizmente acontece nos dias de hoje. Esta semana, uma revista alimentou ainda mais as discussões sobre machismo. Na capa, uma foto de 2013 da presidenta Dilma Rousseff, tirada enquanto Dilma discursava no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre o combate à fome. Dentro, um conteúdo que, na avaliação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, reforça o estereótipo negativo de louca e descontrolada que recai contra as mulheres. Em artigo publicado na página da revista Fórum, na internet, Tereza Campelo destaca que o conteúdo da reportagem é uma afronta não apenas à presidenta, mas a todas as mulheres que ocupam e ousam sonhar com cargos de chefia em nossa sociedade. Ponto de vista compartilhado pela secretária de políticas para as mulheres, Eleonora Menecucci. Nós lutamos contra um sistema patriarcal, machista, sexista, homofóbico. Um enfrentamento à violência e um empoderamento das mulheres são estruturantes para uma democracia. Nos últimos anos, o cenário hostil às mulheres vem perdendo força. O Brasil vem implementando uma série de políticas públicas para ajudar a mulher a se tornar mais independente, com mais protagonismo na sociedade. Um dos avanços foi a conquista do voto feminino, que completou 84 anos em 2016. De lá para cá, elas iniciaram a entrada no mundo da política, passando então a se candidatar a cargos eletivos. E para promover a igualdade entre homens e mulheres, combater formas de preconceito e discriminação e fortalecer a inserção da mulher no poder, A Secretaria de Políticas para as Mulheres ganhou status de ministério em 2003. Outra política também criada em 2003 para reforçar a autonomia da mulher brasileira foi o Bolsa Família. O fato de receber e administrar os recursos do programa tem feito com que as mães de família tenham mais autoestima. E para enfrentar a violência contra a mulher, seja no atendimento às vítimas, seja no trabalho de prevenção e orientação, o Brasil também vem implementando políticas. Uma delas é a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, criado em 2005 para receber denúncias de violência, orientar as mulheres sobre direitos e encaminhá-las para outros serviços quando necessário. Em 2015, a Central de Atendimento realizou quase 750 mil atendimentos. Não convivam em hipótese nenhuma com nenhum tipo de violência. Denuncie. Ligue 180. Outra conquista para enfrentar a violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em agosto de 2016. Outra iniciativa no sentido de assegurar o atendimento às vítimas de violência é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num mesmo espaço físico os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. A primeira casa foi inaugurada no ano passado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ideia é instalar uma em cada capital do país. Outra política para garantir mais direitos à mulher foi a sanção, em março do ano passado, pela presidenta Dilma Rousseff, da lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é a morte intencional de pessoas do sexo feminino. Na área de saúde, a mulher também vem conquistando direitos. No mês passado, foi regulamentada a lei que prevê cirurgia reparadora no SUS à mulher vítima de violência. O que existe hoje ainda é isso. O menino é superior e a menina vai brincar com boneca e é criada para a domesticidade. O governo também vem reforçando a titularidade das mulheres em escrituras do Minha Casa Minha Vida. A terceira fase do programa foi lançada neste mês e até agora já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros. O investimento total no programa ultrapassa 294 bilhões de reais. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Nós estamos na sede da Matriusca, uma empresa formada por 24 mulheres que auxilia a gestante antes, durante e depois do parto. Essas mulheres fizeram os cursos de doulas aqui pela Matriusca, estavam em casa, geralmente cuidando das crianças, sem uma renda própria para estar se sustentando. No ano passado, a taxa de participação feminina passou de 46,7% para 47,2% da população economicamente ativa. E assim como Marilda, surgem a cada dia mais mulheres que sonham com um mundo em que a igualdade de gênero e o respeito falem mais alto. Eu acho que em todos os lugares é importante ressaltar a importância da mulher na sociedade. Porque a gente está em pleno século XXI, eu acho que isso não pode mais existir. A produção nacional de grãos deve chegar a 209 milhões de toneladas. Um aumento de mais de um milhão de toneladas em relação à safra anterior. O levantamento, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a soja é o destaque da produção e deve chegar a 99 milhões de toneladas. Segundo a Conab, houve redução de 0,6% em relação ao último levantamento, que previa uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, a safra vai ser recorde. Já o IBGE prevê uma safra de grãos 0,2% maior que a do ano passado, chegando a 210 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida deve ultrapassar 58 milhões de hectares. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado na Comissão Especial da Câmara, é nulo e não se sustenta. Ao vivo do Congresso Nacional, nós vamos falar agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O advogado-geral da União apontou vícios no relatório sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado nesta quarta-feira. O parecer do deputado Jovair Arantes incluiu temas que são referidos ao primeiro mandato da presidenta Dilma, o que, por determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não pode ser objeto de denúncia. José Eduardo Cardoso disse que o texto de Jovair Arantes não respeita as normas constitucionais. Há pessoas que querem o impeachment a qualquer preço. Há pessoas que querem o impeachment, a revelia da Constituição, e tentam encontrar subterfúgios e argumentos retóricos para que isso aconteça. Infelizmente, o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, a quem eu respeito profundamente, parece que parte desse pressuposto. Se querem o impeachment e se buscam pretextos para construí-lo. No fundo, é uma ruptura da Constituição, é aquilo que nós dissemos. O impeachment está na Constituição, se ele é fundado em fatos reais e efetivos, ele é absolutamente normal na vida democrática. Mas se eu rasgo a Constituição, se eu crio fatos que não se sustentam, se eu crio pretextos que realmente reforgem a realidade, aí eu tenho, infelizmente, uma ruptura em sono, eu tenho um golpe. O advogado-geral da União também apontou irregularidades na sessão em que o relatório foi apresentado. De acordo com José Eduardo Cardoso, o representante da AGU que compareceu à reunião para esclarecer dúvidas, com o objetivo de cumprir o direito fundamental da ampla defesa, exercia um direito previsto no Estatuto da Advocacia. Segundo José Eduardo Cardoso, o advogado-geral da União Substituto pediu a palavra durante a reunião, mas não teve permissão para se manifestar. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Bem, nesta quinta-feira, parlamentares da base aliada também criticaram o relatório. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o parecer que recomenda a continuação do processo contra a presidenta vai convencer deputados indecisos a votarem contra o impedimento. Nós avalhamos que o parecer, ele é um parecer fraco, confuso, um parecer que não conseguiu responder as questões que foram aqui apresentadas pelo advogado-geral da União, e que isto facilitou a tomada de posição por aqueles parlamentares que ainda estavam em dúvida e o que vai nos garantir os votos necessários com estas opiniões que os indecisos estão assumindo após ouvirem um advogado-geral e ouvirem o confuso relatório apresentado pelo deputado João Vaíro. E desta maneira, nós vamos ter os votos necessários na segunda-feira que nós precisamos da comissão. O líder do PMDB aqui na Câmara dos Deputados também falou sobre o relatório. O deputado Leonardo Pisciani disse que não ficou convencido com os argumentos do relator. A meu juízo, os fatos elencados na acusação e o parecer do deputado João Vaíro Arantes não me convencem da existência do crime de responsabilidade. Bem, a votação do relatório na comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta vai ser na sexta-feira. A comissão vota este relatório na segunda-feira e, a partir daí, este texto precisa ser submetido à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Bom, e em São Paulo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reafirmou que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Para mim está claro que não há crime de responsabilidade que justifique o impeachment da presidenta da República. O ponto do governo é que todas as operações estão de acordo com a legislação em vigor com a interpretação da autoridade de cortes em vigor no momento da sua adoção. A partir do momento em que a interpretação do TCO mudou, o governo imediatamente adotou essa nova interpretação nas suas operações. Então não se pode aplicar uma nova interpretação para trás. Não é correto aplicar uma nova interpretação para trás. É perfeitamente normal aperfeiçoar a execução da política fiscal. Isso acontece todo dia. Acontece em todos os países. Mas é também adequado que esses aperfeiçoamentos ocorram sempre para frente. que a partir de determinada data sejam aplicadas essas novas regras. É isso que o governo tem feito. É isso que eu acho que fica claro na defesa apresentada pelo ministro Cardoso. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou hoje com jornalistas no Palácio do Planalto. O ministro rebateu alegações divulgadas pela imprensa sobre doações feitas pela empreiteira Andrade Gutierrez para a campanha da presidenta Dilma em 2014. O repórter Paulo LaSalve acompanhou essa entrevista e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro Edinho Silva foi tesoureiro da campanha à reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Nesta quinta-feira, jornais veicularam que executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, em delação premiada, acusaram a campanha vitoriosa de ter recebido recursos ilegais. No segundo turno, em 2014, a empresa doou mais para a campanha do adversário, o senador Aécio Neves, do PSDB, derrotado na eleição. Se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa, onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da mencionada empresa foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. Que as doações para a campanha da presidenta Dilma, as doações foram inferiores, inclusive, às doações do candidato adversário do segundo turno. Portanto, os recursos foram doados da mesma empresa, do mesmo caixa, ambas as doações declaradas ao TSE. E o que nos causa indignação é que colocam sob suspeita as doações da campanha da presidenta Dilma. O ministro ressaltou que o Tribunal Superior Eleitoral já avaliou as contas da campanha de 2014 e aprovou a prestação apresentada pelo PT. É importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE. Edinho Silva voltou a criticar os vazamentos seletivos de informações de investigações em andamento no país. Prática que se tornou comum no Brasil depois da reeleição de Dilma. Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante de um pedido que no nosso entender se caracteriza por um golpe. Porque é um pedido de impeachment que não tem nenhum laço na legalidade. E nos estranha muito a forma como esse vazamento se deu nesse momento. um vazamento, repito, seletivo de uma delação premiada que deveria ser estar sob sigilo porque ela é um instrumento de investigação portanto não deveria sofrer vazamento. O ministro Edinho Silva afirmou ainda que os vazamentos seletivos não contribuem para o fortalecimento das instituições do Brasil e são utilizados como instrumentos na luta político-partidária. Renata? Obrigada pelas informações Paulo, boa noite. O ministro da Cultura Juca Ferreira rebateu críticas que o governo vem recebendo sobre os incentivos da Lei Rouanet. Para as pessoas que criticam a lei o recebimento desses recursos motivou a posição da classe artística a manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. É uma polêmica oportunista. Algumas pessoas tentando desmerecer a posição de alguns artistas contra o impeachment tentam criar uma pecha de que eles estão fazendo isso porque são privilegiados na Lei Rouanet. Isso é uma mentira grande. Primeiro que o governo não decide como nem avalia os projetos diretamente. O mecanismo que existe é o seguinte o proponente dá uma entrada aqui no Ministério essa avaliação é feita pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Boa parte de quem está lá é contra o governo são contrários são muito mais ligados à oposição do que a gente. Um acordo assinado hoje vai garantir mais recursos para a recuperação e uso sustentável da Amazônia. São mais de 33 milhões de reais que vão ser destinados a projetos ligados à conservação ambiental e recuperação da área. Promover o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia e gerar conhecimento com inclusão produtiva. Esse é o objetivo de um acordo de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, BNDES e a Fundação Eliseu Alves. Esse projeto ele se alinha perfeitamente à agenda e à visão estratégica da nossa empresa Embrapa que priorizou desde 2014 uma forte ênfase na sustentabilidade, uma atenção muito especial para que a nossa agricultura caminhe de forma cada vez mais determinada na direção da sustentabilidade. O Fundo Amazônia foi lançado pelo Brasil em 2008. A Noruega foi o primeiro país a contribuir. para receber esses recursos o Brasil precisa apresentar resultados em relação à redução do desmatamento da Amazônia. O Brasil tem números excepcionais da agricultura brasileira e tem números excepcionais de conservação mostrando que proteção e preservação produção de alimentos e preservação ambiental devem andar juntos. A atuação da Embrapa na região amazônica deve ser no monitoramento do desmatamento no manejo florestal e extrativismo em tecnologias sustentáveis para a Amazônia em aquicultura e pesca. Nós vamos ter uma riqueza de informações e de pesquisa e de informação. Estamos caminhando para assinatura logo logo de mais um convênio com o BNDES especificamente na área de aquicultura e pesca que vai ser extraordinária essa pesquisa para desenvolver esses produtos da Amazônia esses peixes a área de genética enfim e nós estamos super contentes e animados com essa perspectiva econômica para a nossa Amazônia Alimentação saudável e atividade física são algumas dicas para prevenir o diabetes No mundo mais de 190 milhões de pessoas sofrem da doença que é tema do Dia Mundial da Saúde comemorado hoje A doença é preocupação mundial De acordo com a Organização Mundial da Saúde cerca de 5% da população entre 20 e 79 anos sofre de diabetes e a previsão da instituição não é nada otimista O número atual de 194 milhões pode duplicar até 2025 No Brasil são mais de 16 milhões de pessoas com diabetes Leonardo Jansen conta que mudou o estilo de vida depois de ser diagnosticado com a doença Com a perda de peso e com a mudança de rotina alimentar eu realmente a glicose estabilizou então hoje ela me preocupa bem menos Adotar uma vida mais saudável é a dica para prevenir doenças crônicas como diabetes Você tem um resultado melhor o seu corpo funciona melhor e ele funcionando melhor você tem menos acúmulo de gordura no sangue Como parte das ações do Dia Mundial da Saúde o governo federal fez um balanço das políticas nacionais de enfrentamento à doença e lançou o manual do pé diabético com estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica Pé diabético que é uma das complicações mais frequentes do diabético e que é a causa maior de amputações pé, pernas do diabético então é um manual que ensina as pessoas a se prevenirem do pé diabético e por consequência a vir e ter amputações dos seus membros inferiores O programa Farmácia Popular distribui medicamentos gratuitos para o controle do diabetes somente no ano passado mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com a iniciativa Medicações mais eficientes medicações gratuitas que o SUS distribui para diabetes para hipertensão no Brasil inteiro o número de internações tem diminuído ao longo do tempo O NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil para você uma boa noite a gente se vê amanhã até lá continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e 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 a TV do governo federal